Presidente Michel Temer, eu fico honradíssimo com o convite, especialmente pelos entrevistadores. Eu queria voltar a Lava Jato. Eu já conversei comigo mesmo. E realmente, quando você pega a contabilidade do PMDB, você vê lá 10 milhões de reais. Eu confesso a você novamente, conversei comigo mesmo e verifiquei a absoluta falsidade de dar uma vez assim. Já dei jantares para deputados, na quarta-feira próxima darei um jantar para os senadores, vou me encontrar com o rodão de jantar, o tribunal de contas. Eu uso o Alvorada. E um passarinho me contou que o senhor está preparando um romance. Presidente, o senhor vai ter que confessar aqui no nosso programa que a sua assessoria é que proibiu o senhor de usar meus óculos. Eu não sei o presidente, mas até o final, tentá-lo aí. Como foi que o senhor se apaixonou por Dola Marcela? Como é que foi essa descoberta? Será que dá tempo? Dá tempo. Muito obrigado pela paciência com que respondeu as nossas perguntas. E até o ano que vem. Cumprimento você por mais esta propaganda.